Essa estrutura mental emocional, ela foi vista e o que essa estrutura mental emocional construiu no viver, e eu digo isso não só da estrutura pessoal, da estrutura coletiva que é compartilhada, o jogo dessa estrutura foi percebido, então o modelo estruturado do viver, cara, ele se mostrou muito enfadonho, muito patético, muito vazio, é tudo muito vazio, os contatos nossos são vazios, as atividades elas são vazias, elas são forçosas, elas são protocolares, ou elas são motivadas por essa busca de encontrar algo que dê um sentido diferente dessa inquietude, que é perene, ela não sai, então ficou uma coisa, sabe, vamos para a praia, você vai para a praia, está indo na praia e já, no próprio caminho você já, na própria hora que falou vamos para a praia, já vem, saca, mas tudo você vai pensar, meu, o que, vai dar uma volta no shopping, vai dar uma volta no parque, sabe, tudo isso ficou muito chocho, do modo como nós percebemos isso, então, talvez se mudasse a percepção, a gente sentiria algo diferente, mas hoje o que é sentido aqui, pelo menos comigo é isso, assim, cara, não faz sentido se movimentar até ali, mas também não faz sentido ficar sem se movimentar, então você realmente é um checkmate, né, velho, é, se tornou algo muito sem sentido, sem nexo, porque você percebe que isso só produz o mesmo tipo de rotina que já se mostrou insatisfatória, né, então, eu sinto, assim, que precisa ocorrer uma mutação na nossa maneira de perceber a realidade, e de receber essa percepção, de sentir essa percepção, se não ocorrer isso daí, a gente não vai conhecer nada de diferente, não, fica isso aqui, né, esse acordar já sentindo a estrutura, olhando para tudo que está estruturado em volta de nós, que já não dá liga, e fica essa eterna busca de encontrar por uma atividade que dê liga, que a gente se sinta conectado, que dê um sentir diferente dessa base de inquietude que a gente tem. Veja, é uma coisa matemática isso, é exatas, se você não percebe nada de diferente, você não tem uma percepção expandida daquilo que você está percebendo agora, o que você tem para apresentar é só o que você está percebendo agora, é essa mesmice, é essa rotina, certo? E aí você também não tem nada para apresentar de diferente para a sociedade, você não tem como apresentar nada, então fica a mesma coisa, então fica esse viver monótono, é um viver em que você já percebeu a limitação de tudo que você está tendo contato, não quebra isso. Nem nós temos algo com real conteúdo e significação para apresentar para os outros nas nossas conversações, e nem os outros têm isso para apresentar para nós. Veja que o que fica é a apresentação dos gostos pessoais, dos achismos pessoais, das incertas certezas emprestadas de cada pessoalidade, e aí cada incerta certeza disputa com a incerta certeza do outro, e por debaixo disso há um sentimento de superioridade, tipo, meu outro não está vendo nada. E cada um tem a mesma visão, o outro olha para você e acha que você não está vendo nada, e você olha para o outro e acha que o outro não está vendo nada. Muitas vezes você exterioriza isso, mas na maioria das vezes todo mundo fica ali com aquele ar de superioridade. Então, assim, é muito vazio. Se você olhar, você vai ver, é uma coisa vazia. Os nossos encontros, os nossos contatos, é sempre vazio. O que o Gabriel Pensador fala em uma das músicas dele, ninguém está me falando o que eu quero escutar, né, cara? Ninguém está entendendo o que eu estou querendo dizer, né, velho? Fica isso aí. E aí E aí